E ó, tá acontecendo na Praça Cívica aqui em Goiânia, a primeira edição do Goiás Social Mulher, que é um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Vários serviços estão sendo oferecidos à população, portanto eu vou voltar agora a falar com a Rosane Mendes. Ela prometeu nos trazer as informações completas a respeito desses serviços, inclusive na área de saúde, né Rosane? Pois é, Suelen, tô inclusive aqui, olha, juntinho, aonde faz o pessoal tá vindo aqui fazer o exame de mamografia. Por quê? Toda uma estrutura foi montada num caminhão itinerante, tá atendendo aqui na Praça Cívica, o pessoal já tá aqui aguardando atendimento, o pessoal da recepção aqui já preenchendo as fichas, porque elas passam primeiro por um exame, fazer o exame de prevenção à mulherada que tá precisando fazer o exame. Vou até mostrar pra vocês a salinha aqui, onde elas passam pela consulta, que parece bem com o hospital mesmo. Olha só que gracinha, tem aqui a maca, tudo bonitinho, a doutora ali esperando pra atender as pacientes. E agora vou chegar aqui na superintendente da mulher justamente pra explicar pra gente esse tipo de serviço totalmente gratuito. O que a mulher que chega aqui precisa fazer, superintendente, pra ter direito a esse tipo de serviço? Bom dia. Bom dia. Sim, esse serviço é totalmente gratuito, ele vai ser ofertado aqui durante toda a semana, né, onde está acontecendo o Goiás Social, até sexta-feira. As mulheres têm que chegar com um documento pessoal, onde é feito um cadastro, e conforme a sua idade, né, sua necessidade, ela vai fazer todos os exames. O cito patológico e a mamografia aqui na carreta. Bom lembrar que não é só esse tipo de serviço que está acontecendo aqui, também tem testagem pra outros tipos de exames que estão acontecendo ali fora. Sim, nós estamos fazendo testagens para IST AIDS, então a gente tem a testagem na hora, né, com o resultado. Temos também práticas integrativas que estão acontecendo durante todo o período em relação à auriculoterapia, orientações e informações. Também está tendo aferição de pressão e glicemia. E na sexta-feira, voltaremos com o ônibus do Hemocentro pra doação de sangue, também aqui no mesmo local. Superintendente, a gente vê muitas mulheres reclamando da dificuldade de conseguir um exame de mamografia, às vezes no hospital o mamógrafo tá quebrado. Então, no caso, a paciente já tem o pedido de exame, ela pode vir aqui fazer? É também pra esses casos? Servem também? Pode também, ela pode já trazer o seu pedido pra realizar o exame aqui. Então, ela pode vir com o pedido ou sem o pedido, ela vai ser atendida e vai receber o exame e as orientações aqui na carreta. Muito obrigada pelas informações, Anderson e Suelen. Só lembrando que começa às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde o atendimento aqui na Praça Cívica. Fabinho dormiu até mais tarde hoje. Rosane, obrigada pelas informações. Obrigada por assistir.